Música Fala galera, tá começando mais um vídeo do Buzzer Beater E no vídeo dessa semana a gente resolveu prestar uma homenagem Ao aniversário da morte de um dos jogadores mais importantes da história do basquete No dia 5 de janeiro de 2018 fizeram 30 anos da morte de Pistol Pitch, Pitch Merovich Nesse vídeo eu vou focar na infância e na carreira universitária dele E em tudo que culminou pra que ele virasse esse jogador incrível que ele foi No próximo vídeo eu falo da carreira dele na NBA E em todo o misticismo que envolveu a aposentadoria dele e o seu falecimento Então chega de enrolação e vamos pro vídeo Pitch Press Merovich Nasceu no dia 22 de junho de 1947 Filho de Pitar Press Merovich e Ellen Grevor Merovich Na cidade de Aliquipa, no oeste da Pensilvânia O basquete já tava no sangue da família O seu pai, filho de imigrantes sérvios Havia jogado basquete e atuava como head coach nas universidades Mais ou menos na época em que Pitch nasceu Porém, o seu destaque nas suas épocas de jogador Não foi tão grande, algo que talvez de alguma maneira tenha influenciado Pra que ele quase que compulsivamente desejasse que o seu filho virasse algo Muito além do que ele tinha sido Ele tomou algumas atitudes até um pouco drásticas Pra que ele fizesse que Pitch se apaixonasse pelo esporte Press Merovich, como ele era conhecido Ficava durante horas fora da sua casa Arremessando na tabela de basquete E a cada jogada, a cada drible, a cada cesta que ele fazia Ele vibrava Fazendo parecer pro filho dele Que o basquete era a coisa mais divertida do mundo Quando ele percebeu que conseguiu implantar o vírus do basquete no filho dele Começou a fazer o filho dele Participar de alguns treinamentos um pouco malucos De muito intensos Pra chegar ao ponto de excelência que ele esperava Ele fazia o Pitch ficar horas treinando dribles e arremessos E isso não só em tempo de quadra Não só em um período formal de treino Pitch tinha que ficar treinando o kick da bola Ficar treinando o drible Em qualquer ocasião do seu dia Quando ele ia no cinema Pitch tinha que ficar treinando Quando eles andavam de carro Ele abria a porta e dirigia devagar Pra que Pitch pudesse ficar batendo a bola Enquanto o carro tava andando E ele ainda fez de tudo Pra que Pitch desistisse de praticar qualquer outro esporte Que não fosse o basquete Mais ou menos na época em que Pitch tava no middle school Ou seja, no ensino fundamental das escolas norte-americanas O filho dele começou a se interessar e jogar muito bem Outros dois esportes Béisbol e futebol americano Quanto ao futebol Ele pediu pro que o treinador do filho dele Colocasse Pitch, que era um quarterback No maior número de situações de perigo possível Ou seja, deixando com que ele fosse atacado pelos adversários E no beisebol Ele levou o filho dele num dia muito ensolarado Pra ficar jogando algumas bolas altas Até que ele começasse a errar E desistisse e percebesse que não era divertido Tudo isso ocasionou na atenção integral para o basquete Inclusive em detrimento da escola Pitch passava horas do dia treinando Todos os dias Deixando de fazer os deveres de casa E quando os professores ligavam na casa de Pitch Pra reportar os acontecidos e a má conduta do filho Prez Marovic falava pra eles cuidarem da própria vida O basquete era muito mais importante do que aquilo Com todo esse volume de treino E o avanço nas qualidades técnicas Desde muito cedo Fez com que Pitch não tivesse competição Entre jogadores da sua idade Tanto que quando ele ainda estava na oitava série Ou seja, no último ano do ensino fundamental Fez com que ele já estivesse jogando partidas Contra jogadores do ensino médio Os passes plásticos E os seus hábitos de chutar bola longe da cesta Diferiam ele em muitos dos jogadores daquela época Isso ainda se aliava ao seu estilo O cabelo comprido e bagunçado Inspirado no visual dos Beatles E as meias baixas Também faziam dele um referencial da moda E chegando no seu último ano No ano de sênior do high school Pitch era basicamente imparável Um alarmador de 1,96m de altura E ele já naquela época Fazia jogadores universitários passar vergonha Já que o seu pai o levava regularmente Para treinar e participar de alguns rachões Da equipe que ele comandava Na universidade de North Carolina State Foi aí que com muito aguardo Chegaram as suas temporadas No basquete universitário Quando Pitch ia se tornar um calouro na universidade Seu pai já não estava em NC State Ele assumiu o cargo de head coach Da Louisiana State University Universidade mais conhecida como LSU O filho na verdade havia falado para alguns amigos Que ele tinha intenções de se juntar A West Virginia University Porém Press, dramático como sempre Disse que se ele não assinasse com o LSU Ele não precisava mais aparecer em casa Então os dois chegaram no acordo Pitch iria para a universidade da Louisiana Se o seu pai lhe comprasse um carro A sua estreia muito aguardada Na verdade demorou um pouco Por causa das regras da NCAA naquela época Segundo o regulamento Os jogadores calouros, os freshmen Não poderiam participar do torneio da NCAA Ou seja, durante todo o seu primeiro ano na universidade Ele disputou apenas as partidas reservadas aos calouros Incluindo o seu primeiro jogo Em que ele fez um triplo-duplo 50 pontos, 14 rebotes e 11 assistências Já nas suas três temporadas efetivas Dentro do basquete universitário Disputando o torneio da NCAA Serviram não só para que ele se firmasse Como uma celebridade do basquete nacional Mas também para que o próprio status Do programa de LSU crescesse É bem verdade que o time nunca conseguiu Chegar a um torneio da NCAA Porém o apelo midiático que o Pitch Trazia para a universidade Fez o programa virar um dos mais renomados do país Tendo seu pai como treinador E a liberdade de poder jogar como ele gostava Pitch virou basicamente uma lenda Sendo considerado por grande parte O melhor jogador da história do college E mesmo aqueles que não o consideram Devem concordar com pelo menos uma coisa Ele foi o melhor jogador ofensivo da história do college Nessas três temporadas as suas médias foram 43.8 pontos por jogo 44.2 e 44.5 pontos Respectivamente Em toda a sua carreira oficial na universidade Ele fez 3.667 pontos O maior cestinha da história da NCAA E um recorde que permanece até hoje Esses números em si Já são um absurdo apenas falando assim Mas em qualquer lugar em que você for pesquisar Sobre a carreira universitária de Pistol Pitch Você vai ver as pessoas falando de três fatores Que aumentam ainda mais a lenda dele O primeiro é justamente a questão do regulamento da NCAA Nesses 3.667 pontos Não entra o que o Pitch fez no seu ano de calouro Ou seja, adicione mais 741 pontos dele nessa carreira universitária Segundo, Pistol Pitch era notório por causa dos seus chutes de longa distância E se a gente tá falando do basquete dos anos 60 e 70 A gente tá falando de uma época em que ainda não existia a linha de três pontos A média de pontos de toda a carreira universitária dele foi de 44.2 pontos Dale Brown, um ex-treinador de LSU Que assumiu o time depois que o pai de Pitch Press saiu do programa Disse que anotou todos os chutes da carreira de Pitch Maravich Enquanto ele atuava no basquete universitário E ele disse que se os chutes de três pontos de Pitch Maravich Fossem contabilizados Ele teria uma média de 57 pontos por jogo na carreira E finalmente, o terceiro fator Nessa época não existia shot clock Que como a gente bem sabe Induz a muito mais chutes durante o jogo E muito mais pontos Ou seja, a média de pontos de Pitch Maravich ia ser maior ainda Apesar da falta de conquistas coletivas Pitch Maravich teve um impacto imenso na universidade Tanto que, obviamente, o seu número 23 foi aposentado do time de basquete Eis que como um dos principais prospectos E um dos caras mais midiáticos Ele chegou na época do draft da NBA E aí galera, curtiram o vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like aí E de se inscrever no canal Pra ajudar a gente a crescer E a produzir muito mais conteúdo bacana pra você Lembrando que essa é a parte 1 desse vídeo Sobre a história e a trajetória do Pitch Maravich Ainda nessa semana Sai a parte 2 pra você aproveitar a história completa dele E também lembra de ir lá e curtir o trabalho que a gente faz Nas outras plataformas Tanto os textos que a gente publica no Medium Tanto quanto tudo que a gente produz lá pro Facebook Endereço aí na descrição E passando aqui rapidinho É isso aí Então fica esperto na parte 2 E já fica ligado na semana que vem Que eu vou fazer um vídeo muito bacana Sobre mangá e basquete Vai ficar muito da hora É isso aí E até mais E aí E aí